Pra quem não tá familiarizado, o mundo do boxe é bem diferente da realidade que encontramos no MMA. Lá é como se os lutadores tivessem o próprio passe na mão e negociam livremente com uma penca de promotores, emissoras de televisão e etc. Aqui a gente tem um líder de mercado, que funciona quase como um monopólio e outros eventos menores que copiam as práticas desse líder de mercado de trancar os lutadores em contratos mais longos. Quem tá certo e quem tá errado? Depende do objetivo, do ponto de vista. Os dois modelos têm pontos fortes e fracos. No boxe, por exemplo, é bem comum lutas grandes, aguardadas, nunca saírem do papel ou demorarem anos até serem casadas. Porque como não tá todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, é uma infinidade de coisas a serem debatidas que podem gerar pontos de discordância. Desde percentual das bolsas, onde vai ser, qual é a luva, o patrocinador, quem vai fazer o antidoping, categoria de peso, até qual vestiário vai pra quem já foi motivo de paralisia. Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao, o maior pay-per-view de todos os tempos, começou a ser debatido em 2009 e foi fechado pra 2015. No UFC, como todo mundo já tem os seus contatos previamente acordados, faz exame antidoping com a mesma empresa e tem o mesmo chefe, isso não acontece tanto. Mas também, grandes lutadores de boxe ficam com a maior fatia do bolo, não precisam dividir quase tudo com a empresa promotora do evento. Ao mesmo tempo, essa empresa cresce ano após ano, comendo margem do boxe. Enfim, modelos diferentes. Só que é nesse vácuo de poder, nesse caos do boxe, por exemplo, que o Francis enganou, se deu bem e acabou tendo a maior oportunidade da sua vida. Porque a luta mais aguardada hoje do boxe mundial é Tyson Fury versus o ucraniano Oleksandr Usyk, que unifica os principais cinturões dos pesos pesados. Só que os caras simplesmente não entram em acordo. Um quer 60% da renda, o outro quer 50-50 na bilheteria, o primeiro quer que seja na Inglaterra, o segundo não quer, é uma novela do cacete. Então, com o maior nome do peso pesado, que é o Tyson Fury empacado, Francis enganou na condição de último campeão linear do UFC, levantou a mão e foi chamado. Vejam bem, ele não era a primeira e nem a segunda opção, mas foi oportunista, estava pronto e disse sim pra data certa. A luta entre eles está confirmada pro dia 28 de outubro, na Arábia Saudita, e não vai ser exibição. Vai ser profissional nas regras normais do boxe, as Queensbury Rules. O Predador, então, acabou matando três coelhos com uma só cajadada, porque vai fazer a maior bolsa da sua vida, ou seja, não vai perder dinheiro fora do UFC, como tudo levava a crer. Se livrou do relacionamento ruim que tinha com o patrão, ele sentia que Dana White não o valorizou e nem o tratou com justiça. E, finalmente, vai realizar o sonho de criança, que era lutar boxe. O Francis foi pro MMA porque era o caminho mais curto até o topo, mas ele sempre quis fazer carreira na nobre arte. Vamos lá, direto e reto. Não imagino que ele fará menos de 10 milhões de dólares por esse que, sim, será um evento global. Então, dá pra dizer que o pé de meia, o seu lugar ao sol, tá conquistado. Se for sábio e não quiser, não precisa trabalhar nunca mais. E esse é um aumento bizarro em relação à sua última bolsa no Ultimate, que foi de 600 mil dólares. Agora, nem tudo são flores. O problema é que essa é uma única só, e a chance dele vencer, de chocar o mundo, são praticamente nulas. Pessoal, vamos botar o pé no chão. O Francis tá enfrentando o Tyson Fury, aquele que pra muitos é o maior peso pesado da história do boxe, e ainda por cima tá no auge. Aquela narrativa lá atrás, do Floyd Mayweather com o Conor McGregor, ainda dava pra explorar que o Floyd tinha 40 anos e era menor. Nessa aqui, nem isso. O Rei dos Ciganos é maior e mais jovem. Não sei se vocês estão lembrados, mas o Cyril Ghani é o mesmo que travou contra o Derek Lewis e tava levando um baile do Cyril Ghani em pé. Bater forte, nesse caso, apenas não resolve. Mas se não rolar uma catástrofe, uma tragédia de proporções bíblicas, tudo indica que o Francis será massacrado e depois não vai conseguir mais uma luta de boxe grande como essa. E mil a zero. Beleza. Como eu disse, o pé de meia já vai tá feito. Aí você pode até fazer a seguinte conta. Renato, o Dana White ofereceu mais de 6 milhões de dólares pra ele por luta no novo contrato. Se ele fizesse duas ou três no UFC, ganharia mais dinheiro do que vai ganhar contra o Fury. É até verdade. Mas, além do Francis ter aquele contrato com a PFL, que vai render mais alguns milhõezinhos a ele, não nesse patamar, mas uma boa grana, eu acho que o principal aqui não é nem a matemática. Acho que, além da oportunidade de pertencer, ser protagonista num evento histórico, tem o lance da liberdade, de fazer o que bem entender e não tá no lugar em que ele se sente mal. A verdade é que o Francis deu um grande salto de fé na sua carreira. E, claro, não é se você tinha mais chance de continuar como campeão e, de repente, até fazer mais dinheiro no longo prazo. Mas se é no boxe que o artista tá realizado, independente de resultado, eu digo que ele fez o certo. Arriscou grande porque quis fazer do seu jeito, quase entrou pelo cano porque apostou num cenário que não dependia dele, mas o timing ajudou e ele prevaleceu. No final das contas, não importa o quão maluco era o plano há seis meses atrás. O que importa é o resultado final. E ele ganhou. E olha que, de última hora, o poderoso Dana White tentou melar todo esse esquema, oferecendo rios de dinheiro pro Tyson Fury enfrentar o John Jones no UFC. No final das contas, vocês podem ter certeza que essa saída bem-sucedida, do ponto de vista da atenção e da demanda, vai botar uma pulga atrás da orelha em atletas do UFC na hora da renovação do contrato. Porque você pode até achar que o Francis mandou mal porque tá indo pro abatedouro, pro sacrifício. Mas o que ele fez é inegavelmente inédito. Muito difícil de ser reproduzido, claro, tanto que é inédito, mas o cara provou que, mesmo sem o apoio da máquina do UFC, é sim possível. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam da notícia, da confirmação de Francis Ngannou vs Tyson Fury na Arábia Saudita, que tá investindo pesado nos esportes, inclusive os esportes de combate? Comentem livremente aqui embaixo se vocês acham que o Francis Ngannou tem alguma chance. Se puder, deixa o like aí, se inscreva no canal também pra não perder nenhuma outra resenha. E não perca, claro, a resenha de ontem à noite em que eu falei sobre Bo Nicol. Atirem o menino aos leões. Um top 15 na frente dele, um top 15 do peso médio já. Porque ele é simplesmente bom demais. Pra entender os nomes que eu sugeri, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.